Maria Anzélica dos Reis Atóquesta União e na intervenção, Banheira Governo apresenta a relatória à pandemia COVID-19 e ao Parlamento Nacional. Deputada bancada Fritolina explica, o Parlamento Nacional aprova o orçamento de transferência da rua Tutu Irmalu, no reto em apoio Mós, Rússi Parceiro Cira, Maibê, Ventilador Mós, Laia, no reto em apoio IdaD, Rússi Governo China. Maria Anzélica Mós questiona capacidade de execução do orçamento do fundo COVID-19, Tamba Torre em Loro, que foi a 15% no reto em. E o processo não se tornou bem, se a sala, o documento não se tornou por volta de 5,9 milhões de dólares. O processo não se tornou bem. O professor Dr. Pedro Klamar Fui apresenta que estou agora, o ventilador não se tornou por causa de emergência em Roma. E eu compreendo, então, quando me apresenta, o ventilador fixo e o ventilador movem. O ventilador fixo, depois o apoio, depois o orçamento que me aprova, o orçamento fixo, mas a ira, movem a ira. Eu quero fazer a apresentação para mim. Tamba, só o primeiro-ministro, o ministro Cira, Tamba, o Parlamento Nacional aprova o orçamento de 220 milhões de dólares, e a tabela, o Free Balance, relata e imprime, capacidade de governo, estou agora, fulano, execução do orçamento da Covid, primeiro levantamento de 150 milhões, não mais, 70 milhões, só 48% dele. É questionável, seu primeiro-ministro. Tamba, se a gente não tem, também, caso de emergência, que tem a lei, aprovisionamento, não é for, dá-la, for, biba, atorralo, centros, saúde, sernebema, correm, relata, o caso de emergência, ali, que vai aprovisionamento, significa que a lei, não é for, dá-la, atorralo, adjudicação direta. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas, Bela, clarifica que, ventilador da Covid-19, a motoclima, e a centro da Saúde Veracruz, na BC de Uza, Tamba Timor-Leste, lá é o caso da Covid-19. O caso da Saúde Veracruz, entretanto, o Parlamento Nacional aprova a primeira transferência extraordinária para o fundo Covid-19, a motoclima, a tosida lima nulo, na segunda transferência extraordinária, a remontante, a tosida lima nulo, para o fundo Covid-19. Celestina Teles, Elugayo, Giamen.